Olá! Hoje nós vamos mostrar para vocês a receita de pão francês. Vocês vão ver que é uma maneira como nós vamos mostrar aqui, é possível qualquer um fazer. Vocês podem fazer isso em casa e a família, você imagina, acordar de manhã, você ter preparado um pãozinho desse para todo mundo, fim de semana, que você tem tempo. Gente, a receita vai, em seguida você vai ver que é bem tranquilo. No bolo, coloque duas colheres de sopa de azeite extra virgem ou qualquer outro óleo vegetal. 10 gramas, que corresponde a um pacotinho de fermento biológico seco, e duas colheres de chá de sal. Misture bem, em seguida acrescente 3 xícaras de farinha de trigo, de preferência farinha com alto T.O. de proteína. Misture bem, com uma colher, e depois, com a mão, vá desfazendo os grumos que se formam, como se você quisesse, na realidade, esfarelar a farinha. Desculpe a redundância, mas é isso. Vá colocando, a partir daí, a água aos poucos. Cada farinha tem uma capacidade de absorção de água diferente. Então, vá colocando até que a farinha fique totalmente agregada e macia. Cuidado para não botar água demais e a massa ficar muito líquida. Pode ser que, no final desse processo, sobe um pouquinho de água da receita, não é problema. Em seguida, transfira com uma surface enfarinhada e sobe até a massa ficar bem lisa e elástica. Boleie e deixe no bowl, coberto por um pano úmido, fermentando por mais ou menos 2 a 3 horas. Fermentação, tempo de fermentação passado, o crescimento é evidente, é muito até legal da gente ver isso. Então, devolva para a superfície, abra e parta. Aqui nós fizemos 6 pães, mais ou menos do tamanho ideal. Bom, então, depois que a gente passou a primeira fermentação, a gente divide, aqui eu dividi em 6, para ter mais ou menos o mesmo peso. Se você quiser fazer pesando na divisão antes de bolear, pode ser, mas dá para a gente dividir mais ou menos no olho. Então, vamos abrir e enrolar para formar os pãezinhos com a forma do pão francês. O único detalhe importante é, na hora que você estiver enrolando, que vai ser como se fosse um rocambole, é dar uma selada cada vez que você faz um rolinho. Dá uma enroladinha, dá uma selada com os dedos de novo, até para que o ar fique mais preso no... o pão não abra quando estiver cozinhando. Abra todo o restante da massa e formate todos os pães. Leve para uma segunda fermentação, para ele até que esses pãezinhos todos que a gente preparou dobrem de volume. Isso leva mais ou menos uns 40, 45 minutos. Antes de levar para assar, quando ele já crescido, corte, faça um corte na parte superior, com estilete ou com magilete. Isso evita que o pão, vamos dizer assim, estore, então ele cresce de uma maneira mais adequada. Depois você vai levar para o forno e assar a 210 graus. Leva em torno de 12 a 15 minutos, você vai tomando conta, para escolher o ponto da cor da casca que você gosta. Os pães ficam muito bonitos e eu gosto dele um pouquinho mais moreno. Então esse é o resultado da nossa receita de pão francês. Ficou macio, aqui ainda está quentinho, nós vamos comer com uma manteiguinha vegana que a gente fez. Aqui a receita vai sair nos próximos dias. Perfeito, faça, tentem fazer. Se gostaram, o tradicional like para a gente e se inscreva no nosso canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.